Anjinho, topo de árvore, feito com papel higiênico, perfeito para sua decoração. Para começar a fazer essa belezinha, pessoal, nós vamos precisar aqui de rolinho de papel higiênico, né? E eu vou cortar ele aqui, ó, na metade. E nós vamos fazer o enroladinho com ele, aonde a cabecinha fique menor que a parte de baixo. E olha só, pessoal, eu enrolei de uma forma que aqui fica menor que aqui, tá vendo? Com a cola quente a gente vem aqui e fecha. Se vocês não quiserem usar cola quente, pode usar cola branca também, que ela cola o papelão, né? Ó, pessoal, a ponta que sobrou, a gente vem tirando assim, ó. E aí, ó, ele fica certinho, tá vendo? Agora com o outro rolo de papel higiênico, nós vamos cortar na metade. Nós vamos fazer o mesmo processo, abrir no meio, ó. E nós vamos fazer outro conezinho com esse aqui, pessoal, igual aquele que a gente fez primeiro, ó. Ponta menor, base maior. Fizemos aqui, ó, os dois conezinhos. E agora nós vamos colar, fazendo as asinhas do nosso engenho, tá vendo? Assim, ó, quente. Eu tenho aqui, pessoal, mais um rolinho de papel higiênico, ó. Nós vamos fazer um círculo. E olha só, pessoal, fizemos aqui um círculozinho. Nós vamos passar aqui, ó, cola quente no meio. E aqui também, ó, um pouquinho de cola quente pra ele colar certinho aonde tem que colar, ó. Aqui assim, ó. E dobrar levemente assim, ó. Pra fazer a copinha do nosso anjo, né, ó. Com tudo bem coladinho, pessoal, cola bem sequinha, nós vamos pintar o nosso anjinho. Eu vou pintá-lo de dourado. Enquanto o nosso anjinho seca aqui, pessoal, nós vamos fazer a asa dele e a cabeça dele também, né? Porque até agora ele tá sem cabeça. Com uma bolinha de isopor, pessoal, nós vamos fazer a cabecinha do nosso anjo. Então eu vou pintar de dourado também, né, Gal? Fica todo um padrãozinho só, né? Bem pintadinha também, vamos precisar deixar essa tinta secar. Pra fazer a asa do nosso anjo, pessoal, eu vou usar esse papelzinho laminado. Se vocês quiserem, pode usar o rolinho mesmo, né, Gal? Um rolinho de papel higiênico. E pintar, né? E cortar ali a asa e deixar ele pintadinho. E aí, pessoal, a gente desenhou aqui, ó, meio que por cima, uma asinha de anjo, né? E eu vou cortar esse nosso papel. Agora nós vamos colar no nosso anjo. E olha só, pessoal, a nossa cabecinha já tá pronta. Deixa eu só colocar ela aqui, ó. E aí, pessoal, nós vamos vir com a nossa asinha. Eu vou passar cola aqui, ó. E nós vamos colar aqui, ó, bem no meio. E aí, como é o enfeite de Natal, pessoal, aqui, ó, na pontinha da asa, ou na cabeça também, vocês escolhem. A gente vai pôr um barbantezinho desse aqui, ó. E a gente vai colar aqui, ó, as duas pontinhas, tá vendo, ó? E tá pronto, pessoal, o nosso enfeitezinho de anjo. Olha que perfeição. Olha que lindo que ficou. E isso tudo usando rolinhos de papel higiênico que você jogaria no lixo. Olha, perfeito. Espero que vocês tenham gostado dessa opção de enfeite pra sua árvore. Um beijo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.